A promoção do frango também R$ 9,99 o quilo Olha o tamanho desse arco Meu corpo de Deus, olha o tamanho Olha, dá mais de um palmo Só a foto do arco E o bom é o preço, Paulo O bom é o preço que é só R$ 12,00, galera R$ 12,00 o arco aqui no Mercadinho Zé Fulô, papai E ainda tem a cavalinha palombeta De R$ 9,99 o quilo E o queijo continua de R$ 28,00 E o queijo de palho continua de R$ 28,00 O queijo de palho E tem uma carrada de coco Meu povo vem comprar Vem aproveitar R$ 2,00 só o coco Tá bom demais o preço Olha, é a Paula, papai Não tem pra ninguém, não Mercadinho Zé Fulô Quem quiser comprar coco, negado É R$ 2,00, R$ 2,00 o coco Mercadinho Zé Fulô Sucesso de Itapipoca, papai Não tem pra ninguém Olha, olha mais Guarajuba, papai Guarajuba de primeira qualidade Aqui, ó Mercadinho Zé Fulô Cuida, o homem tem preço e qualidade Aqui dentro da Itapipoca É show, papai Estamos juntos e misturados Olha aí, ó Olha o coco O coco tá na promoção aqui, galera Só é R$ 2,00 o coco R$ 2,00, é show Cuida Estamos juntos e misturados Aqui no Mercadinho Zé Fulô Lida de venda Não tem pra ninguém É show, papai Paulo, o queijo Mostra aí o queijo A gente tirou as duas peças Só pra estar aqui na mesa O Victor, vamos